Na semana passada você conheceu um pouco da história e da religiosidade de Cláudio Manuel. Hoje a gente vai mostrar a história de vida de alguns moradores célebres do distrito. É o quadro Comunidade. Pelas ruas hoje calçadas já passaram muitas histórias. Em cada uma das casas de Cláudio Manuel, o aconchego nos prende da vontade de saber mais sobre a vida de um povo simples e hospitaleiro. Com 96 anos, seu zico mostra o artesanato que faz para passar o tempo. Uma vida de trabalho que hoje a idade o impede de permanecer com a rotina de anos atrás. A vida é lá, levantar uma hora da madrugada, trabalhar o dia todo até 10 horas da noite. É assim, moendo cana, plantando roça, tirando leite, engordava capado, vendia. O serviço era este. Os ouvidos já não funcionam tão bem, mas o sorriso é fácil com seu zico. Hoje aqui hoje está melhor, porque aí eu não estou trabalhando mais, né? Quem também aproveita o sossego da vida é seu Enio, que a gente mostrou na reportagem da semana passada. Com muita história para contar, ele escolheu Cláudio Manuel para desfrutar a aposentadoria. A mulher dele ainda mora em Ouro Preto, mas o amor continua. Namorei com ela seis meses, porque já trabalhava na companhia, morava aqui na roça. Fui na casa dela seis vezes, quando fez sete vezes nós casamos. Está junto até hoje? Então até hoje. E não vivemos para viver um ser um outro, só se Deus tirar. Ao contrário, não tem que estar vendo que ontem eu liguei, ela ligou para mim. Está com saudade, o reino, é claro, para ainda onde está bom. E assim nós levamos a nossa vida. Outro morador que nos chamou a atenção foi seu Lindouro. Morador de Cláudio Manuel, há 18 anos, ele vive com as filhas. A autodidata fez um unho de fubá que está no quintal de casa. Oratórios e relógios que enfeitam ao primeiro olhar. Eu fui consertando o relógio para os outros, então fui aprendendo. E todo dia o relógio bate às três da tarde e ligo o rádio, porque é hora da consagração de Nossa Senhora Aparecida. Eu acompanho a reza, né? A oração das três horas e acompanho. Você já conheceu alguns moradores de Cláudio Manuel, mas agora eu vou mostrar um exemplo de vida do distrito. É a Dona Iaiá. Ela tem 100 anos e muita história para contar. Professora aposentada, Dona Iaiá é conhecida em todo o distrito. Um século de vida rendeu uma família grande. Ao todo são seis filhos, 24 netos, 26 bisnetos e quatro tataranetos. Haja gente! E claro, ela é um exemplo de vida para todos eles. É um exemplo muito bom. É uma família espetacular. Tem a pessoa que trabalha para aqui durante o dia, mas a pessoa vai embora cedo, chega aqui às nove horas, sai a face de uma hora, uma e pouca. E o resto do dia ela fica aí, arruma comida, faz quenta comida para mim, faz, frita ovo e faz o que pode. Faz bolo todos os dias que precisa, não passa sem bolo. A que anda daqui de casa é o bolo. Além do bolo, ela faz crochê, escreve, toca e recita poemas. Ah, que saudades que tenho, da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Como é aberto os dias, ao despontar a existência, respira a alma inocência e com o perfume das flores. O poema de Casimiro de Abreu é eternizado na voz de Dona Iaiá, que encanta com tamanha lucidez e sabedoria. Mas ela não se acha isso tudo não. Exemplo para ela é a mãe. Ela só tinha um braço, criou doze filhos. Inclusive o meu irmão, Cachula, é desembargador, aposentado em Belo Horizonte. É desembargador. Todos estudaram, formaram, cada um acolhia. Doze filhos, com um braço só. Foi a maior heroína dos tempos, viu? Vamos combinar que para a gente, Dona Iaiá também é uma heroína, mas dos nossos tempos. E será que tem segredo para completar um século de vida? Sabe o segredo? Eu nunca agredi meu organismo, nem com álcool, nem com cigarro. Nunca agredi meu organismo. As duas coisas principais. Hoje tem a droga, né? Mas nessa ocasião não havia droga. Mas nunca agredi meu organismo, nem com álcool, nem com cigarro. Nada de álcool e cigarro. Agora tentar colocar em prática. Quem sabe diminuir velhos hábitos para sempre viver novas histórias. Quando a emoção e os sentimentos crescem, as palavras desaparecem. Morre na garganta. Hoje você conheceu a história de alguns moradores de Cláudio Manuel. No Comunidade da Semana que Vem, você vai acompanhar a produção de leite derivados no distrito. Até lá! Música